Item 22, processo 48.500.6404.2013.25, recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica, CED, em face do alto de infração 16 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do fator de potência nos pontos de conexão da recorrente à rede básica. Diretor relator, doutor Andra Piptoni. A CE interpôs recurso administrativo contra o alto de infração de 16 de 19 de fevereiro de 2015, que foi lavrado pela SFE e aplicou multa de R$ 941.900,17, considerando a não conformidade em nenhum, por não manter em 2011 e 2012 o fator de potência adequado nos pontos de conexão à rede básica. E a fiscalização da ANEL nos autos apresentou, no relatório de fiscalização, duas tabelas, uma de 2011 e outra de 2012, elaborada com os dados enviados pela CE, contendo a porcentagem de medições para cada ponto de conexão, revelando valores fora da faixa estabelecida no disposto no item 9.3 do submódulo 3.6 dos procedimentos de rede. Constatou-se que diversos pontos de conexão da concessionária com a rede básica apresentaram valores de fator de potência fora dos intervalos aceitáveis para sua faixa de extensão, na proporção de 16,19% em 2011 e 18,24% em 2012, das leituras fornecidas, segundo o relatório da fiscalização. E a recorrente, em 18 de março de 2015, interpôs recurso administrativo contra a decisão da unidade organizacional, alegando que existiriam fundamentos para a reconsideração ou ainda adequação da dosimetria. Adicionalmente, mencionou que a ANEL poderia acatar a readequação da pena, convertendo a multa em advertência e, em último caso, encaminhasse o recurso para análise em última instância. Em 27 de março, a fiscalização, por meio da análise de pedido de reconsideração, que se justifica somente para corrigir eventuais erros praticados e avaliar alguma circunstância ou fato novo relevante que impõe a reforma da decisão proferida, acatou os argumentos da recorrente exclusivamente em relação ao ponto de medição denominado Porto Alegre 10, mediante a constatação de que houvera violação dos índices do fator de potência, pois o transformador de fronteira estava desligado. A recorrente demonstrou que, em 3 de julho de 2011, ocorreu o desligamento do transformador de fronteira da subestação, e esse evento, não previsto quando o do desenvolvimento de ferramenta para esse tipo de fiscalização, permitiu que o aplicativo utilizado pela fiscalização falhasse ao calcular o fator de potência, na Porto Alegre 10. Assim, as medições apontadas como irregulares foram desconsideradas no cômputo das irregularidades, e isso implicou a adoção de novo o índice dosimetril, que reduziu a multa para R$ 940 mil. E assim se proferiu à superintendência de fiscalização no despacho 1123 de 2015, em que exarou seu juízo de reconsideração. Em 27 de abril de 2014, a matéria foi distribuída a essa relatoria, que, pelo Memorando 186, de 19 de maio de 2015, solicitou manifestação da Procuradoria de Danel em observância ao artigo 36 da Resolução 63 de 2004. A Procuradoria, instada a se manifestar, sim, o fez pelo parecer 288, de 2 de junho de 2015, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face de autos de infração, interposto pela CE. A Procuradoria examinou os casos por meio do parecer 288, de 2015. Essencialmente, a Procuradoria entendeu que não havia argumentação nova no recurso da C3E, entendeu devidamente caracterizadas as não conformidades, bem como aplicada a multa. A Procuradoria também entendeu adequada a reconsideração feita pela SFE, entendeu que deve ser mantida, portanto, a atuação nos termos da reconsideração da SFE, fazendo apenas uma observação para uma eventual correção de ofício do período de faturamento a ser levado em consideração. Sobre a tempestividade, considerando que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, recepciona-se o recurso. E da análise dos autos, constatou-se que a SFE, no auto de infração 16 de 2015, identificou uma constatação que se desdobrou em uma não conformidade. Em 2 de junho, a Procuradoria emitiu o parecer 288, resgatando o fato de a SFE ter acatado parcialmente os argumentos da recorrente em relação ao ponto de conexão Porto Alegre 10 e julgando que, observadas as demais irregularidades, não se verificaram óbvices jurídicos da manutenção da não conformidade em nenhum. De acordo com a dosimetria utilizada, mas verificou contradição nos autos quanto ao faturamento anual, pois nos termos do auto de infração, foi citado que tal montante, usado como base final de fixação da multa, correspondia a agosto de 13 a julho de 14, mas em planilha detalhada, também inclusa no auto de infração, contendo dados do balanceite mensal padronizado, o BMP, considerou-se dezembro de 13 a novembro de 14. De start, recomendou que se verificasse o valor correto, ou seja, os 12 meses anteriores ao da lavratura do alço de infração, que ocorreu em 19 de fevereiro de 15, exceto pela constatação de ausência no envio de informação atualizada pelo BMP por parte do agente. E a esse respeito, a Procuradoria já se pronunciou que, em razão de o autuado não ter disponibilizado a informação relativa ao faturamento mensal mais recentes, a NEL poderia calcular a multa baseada nos últimos 12 meses de faturamento disponível. E, nesse sentido, foi utilizado o período de faturamento mais atualizado disponível na base de dados da agência. A relatoria, em ação conjunta com a fiscalização, notou que realmente ocorrera erro material no relatório no alto de infração na digitação do período de agosto de 13 e julho de 14, pois a informação correta e que foi adotada corresponderia aos últimos 12 meses disponíveis de informação repassada pela concessionária, que abrangeria o período de dezembro de 13 a novembro de 14. Era a informação mais recente que se tinha. Mantido e inalterado o valor de faturamento, então, de R$ 2.329.129,99. Analisados os autos, essa relatoria, em concordância com a fiscalização e a Procuradoria da ANEL, manifesta pelo parcial acolhimento das razões recursais peticionadas pela CE, mantendo a decisão do juízo de reconsideração. Então, com apoio nessa fundamentação, considerando que conceda o processo 48.500.000.6404.2003.25, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CE, e no mérito dá-lhe parcial provimento para manter, nos termos do juízo de reconsideração, a multa de R$ 940 mil, aproximadamente, é o voto. Em discussão? André, eu só fiquei em dúvida em relação a esse valor do faturamento, se ele é anual ou se ele é mensal, ou se ele tem, se é esse mesmo número, porque a dosimetria teria que dar 0,4%. É, 940 mil a multa para 2 milhões. Precisa ser ajustado, não é esse não. Mas o que vale ressaltar aqui, Tiago... Foi adequado o período e o cálculo da planeta correto. É, é que em que pese tenha sido colocado agosto de 3 a julho de 14, o valor que estava consignado, ele se referia a dezembro de 13 a novembro de 14. E esse era o valor mais recente que se tinha, porque a recomendação é que se pegue os últimos 12 meses anteriores ao alto de infração. Então, o alto de infração foi lavado no 19 de fevereiro, deveria-se se pegar os 12 meses, ou seja, iniciar em janeiro de 15 e até março de 14. Mas como não se tinha essa informação pelo fato da empresa não ter encaminhado o BMP no tempo correto, então, utilizou-se, conforme já recomendado pela Procuradoria, o período mais recente, e o período mais recente que se tinha de informação era dezembro de 13 a novembro de 14. Ok. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão de conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para manter, nos termos do juízo de reconsideração, a multa de R$ 940.269,78, imposta pelo alto de infração número 16 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, em decorrência de fiscalização do fator de potência nos pontos de conexão da recorrente à rede básica. a ser recolhida a multa, conforme a legislação vigente. O próximo item, o diretor-geral, ele teve que se ausentar para ir para a reunião do CNPE. E ele me deixou solicitado que se nós chegássemos ao final da manhã com todos os itens deliberados, que poderia ser retirado de pauta os itens dele. Essa informação passa para você também, né, Fred? Exatamente. Então, nós retiraríamos de pauta os itens 20 e 23. Próximo item.